Hoje nós iremos conhecer uma história de aventura, expedição, é, uma história de amor envolvendo um treslagoense e uma argentina com todos esses ingredientes. Cara, roda, roda a matéria que tá muito bacana. Conhecer lugares incríveis e viver histórias de aventura. Muita gente gostaria de fazer uma expedição pela América. Bom, no caso do Victor, ele largou tudo em 2018, deixou Três Lagos e foi desbravar a América Latina. Desertos, neve, sal, cidades fantásticas. Tudo que ele sabia pela internet viveu na pele. Eu sempre tive interesse em conhecer a América Latina, pontualmente a América Latina, que foi o que sempre me chamou muito a atenção. Então um dia foi basicamente assim, um dia eu simplesmente, deu na minha cabeça que eu queria ir pra Ushuaia, que é o extremo sul da América do Sul, né? E tá na Argentina, na inteira da Lufuego. Deu na minha cabeça, eu peguei uns 800 reais, mais ou menos, peguei um ônibus aqui na rodoviária e fui pra Foz do Iguaçu. E de Foz do Iguaçu comecei a pedir carona e cheguei em Ushuaia em um, em dois meses pedindo carona. Eu atravessei toda a Patagônia e cheguei em Ushuaia depois de dois meses, atravessando a Patagônia, toda a parte central da Argentina. Quem se aventura tem história para contar. No caso do Victor, fotografias para mostrar. E foi a foto que ajudou o viajante a sobreviver em cada cidade que chegava. Em 2018 eu comecei a viajar, na verdade eu não viajava com a câmera, eu fazia foto só com o celular, mas eu já tinha estudado um pouco de fotografia. Foi justamente em Ushuaia que eu conheci um colombiano que viajava trabalhando com fotografia que me deu a ideia de comprar uma câmera. Por isso que eu voltei depois pra cá, pra Três Lagos, pra trabalhar um pouco, eu consegui comprar minha câmera. Mas antes eu viajava realmente sem dinheiro nenhum. Isso sim, me rendeu muitas histórias de dificuldade e perrengue. Isso sim. Mas depois já com a câmera, nunca mais. Sempre trabalhando e sempre conseguindo o suficiente pra conseguir viajar tranquilo e cômodo. E nessas andanças e aventuras, o coração do brasileiro não resistiu aos encantos de uma argentina. Na cidade de Salta, ele acabou conhecendo Micaela, que também gosta de viagens. Pela primeira vez em Três Lagos, ela conta que mudou os planos, pois em dezembro iria para o México. Mas mudou de ideia e resolveu acompanhar o namorado. Eu tinha um projeto que era ir para o México. E eu falei pra ele que eu ia para o México em dezembro. Dezembro, né? E ele falou pra mim se gostaria de ir para o Brasil, porque a gente já namorava e tudo isso. Então eu falei que sim, seria lindo. E aí começou a surgir um novo projeto de duas pessoas. Agora o casal, unido pelo amor e também pela bicicleta, partem de Três Lagos no final do mês, rumo à América do Sul. Numa expedição como esta, que irão fazer, nem tudo são flores. E o casal passa por perrengues. Por isso, eles contam com o apoio dos amigos e ajuda de terceiros. E quem quiser ajudar, basta seguir o casal no Instagram e fazer ajuda, além de acompanhar a expedição. Bom, casal unido, agora qual que é o projeto já para o final do mês de janeiro? O nosso projeto é agora ir para Curitiba ou alguma cidade que esteja por aí perto. Vamos em ônibus e de aí, levamos as bicicletas e de Curitiba, basicamente, começamos a pedalar até o extremo sul do Brasil. E daí, do extremo sul do Brasil, entraremos no Uruguai e vamos para a Argentina e vamos subindo até onde Deus quiser. Tem um tempo previsto para terminar ou não? Agora só quando Deus quiser. E aí? E em Salta, como em agosto, não? Sim. É, não tem tempo previsto para terminar. A gente tem ideia de ficar em um lugar por um tempo, por exemplo, ficar depois um tempo em Salta, que é onde ela vive, visitar os pais dela, ficar um tempo aí para descansar. A gente pode também ficar um tempo no sul do Brasil, em alguma cidade que seja legal, que a gente goste, mas não tem uma data para terminar, não. A gente só vai viajando. Isso não. Tem data para ficar em algum lugar para descansar um pouco, né? Sim. A gente só vai viajando. A gente 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 vai